Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Aki, estou aqui galera trazendo o primeiro episódio de Birthdays no canal do The Machine Birthdays é um jogo tão espetacular, tão extraordinário, que normalmente eu não trago esse tipo de jogo para o canal Mas Birthdays nem vai entrar no quadro você faz a série, ele já é série aqui no canal, tá bom galera? E é o seguinte, tem várias formas de jogar Birthdays, mas eu vou entrar nesses detalhes depois O que eu quero contar para vocês é que Birthdays é um jogo de simulação, e ele simula a evolução, a criação e a evolução da vida É muito, muito, muito divertido galera, e além de ser divertido, é extremamente educativo o jogo Definitivamente é um jogo que merece prêmio de jogo do ano Vamos lá, deixa eu começar o jogo sem mais delongas Enquanto nós vamos jogando, eu vou tentando explicar as coisas para vocês Vou tentar fazer mais ou menos uma tradução simultânea aqui para vocês Às vezes vai me faltar algumas palavras, mas vamos lá, vou tentar fazer o melhor possível Um dia Um dia, como qualquer outro, eu estava lendo um livro Quando um antigo scrap of paper, pedaço de papel, caiu no chão Caiu, saiu, sei lá Parecia um mapa pequeno Especificamente um mapa dessa área E a floresta, um lugar foi marcado E na floresta um lugar foi marcado Talvez seja um mapa do tesouro Uma noção de criança, eu sei Mas eu tenho, não tenho outro jeito de saber se o mapa era real ou não Mas não parecia tão longe Então eu fui lá Ok Let's do it Vamos lá, o que eu achei Alguns punhados de luz pareciam atravessar ou coisas desse tipo A densa camada de árvores Acho que é isso Canopy, na verdade, não é camada Mas, enfim Dimbling, Shining Alguma coisa brilhava no meu caminho E eu andei até através da floresta escura E foi justamente quando eu pensei Eu acho que esse é o lugar Ok Encontrei o lugar Um flash de luz Um beam de luz Apareceu diante a mim E nesse momento eu procurei correr Mas meus pés não Não, whatever Mas eu confesso que eu não sei o que é Provavelmente não responderam alguma coisa desse tipo Não se mexeram Ou whatever Então aqui eu estava E então As if becaning me A luz começou a se mover Holy crap E o meu pé respondeu Eu caí como uma marionete Não tinha nada que eu pudesse fazer Meu pé não respondeu Eu acho que foi isso que ele quis dizer Eu eventualmente Apareci na entrada de uma caverna A luz continuava dentro da caverna E meu pé continuou depois disso Um pouquinho depois Eu perdi a consciência Ok Eu entrei dentro da caverna E perdi a consciência Então Quando eu acordei Na verdade Mas na wake up Tinha um cubo gigantesco Diante a mim Perto de mim Um cubo Um cubo pequeno Agir no cubo for me Next to it E perto do cubo gigante Um cubo menor Como um objeto E uma criatura Que eu nunca tinha visto Antes E Com esse pequeno acidente Um Não Opa E com isso O estranho Incidente Da minha vida Começou And began Ok Nave Hello there Welcome Sorry galera Bem vindo a esse Planeta desconhecido Eu não tenho um nome Eu mesmo Mas você pode me chamar De nave Ok Esse cara vermelho É o meu avatar Esse cara do lado Que tá falando Você pode dar a ele Qualquer nome Que você quiser Ok Vamos dar o nome E Obviamente Ele vai se chamar Waka Poderia pegar o nome De um inscrito Mas não vou não Waka Por muito tempo Meu trabalho Foi Foi criar a vida Vai Foi dar nascimento A vida Berta nasceu Alguma coisa desse tipo Em mundos Como esse Mas ultimamente Eu simplesmente Eu simplesmente preciso De ajuda E isso é tudo Eu tenho certeza Que você não Vai me decepcionar Se a vida Pode ser criada Nesse mundo Eu posso finalmente Completar a minha tarefa Então você pode Retornar para o seu mundo Juntos Nós podemos Mover adiante É Sua única opção É nossa única opção Primeira A primeira coisa De todas Você precisa saber Que as regras Desse mundo Então vamos começar Você precisa saber As regras Desse mundo Então vamos começar Ok Let's go Na'vi Ok Você vê Esse quadrado Vermelho Esse é o cursor Ele Ele What It can highlight Various things Ele pode Brilhar Várias coisas Várias coisas Sei lá Quando você Aumentar a dívida No terreno O cursor Tem que estar No centro do ponto What Você pode Também especificar Uma área Para usar itens Ok Vamos tentar Mover Use o left stick Para mover O cursor Sempre que você desejar Você pode mover Em qualquer direção Dessa forma Se você segurar O left Whatever Ao mesmo tempo Você vai mover Ainda mais rápido Você pode usar O left button Para Trocar O seu point of view Segura para baixo O left button E move The right stick To zoom in And zoom out E aquilo ali É isso E se Você vê Esse mapa Do lado direito Esse é o mini mapa Tem as localizações Especializadas Em vermelho No mini mapa Porque você não tenta Chegar até lá Se eu fizer Ah Não Ainda Ainda não Entendi Dar zoom in E zoom out E muito menos Aparentemente Eu vou ter que apanhar Um pouquinho Galera É o seguinte Eu estou Utilizando aqui Um controle Do playstation 2 Tá Com o adaptador E Infelizmente O controle Ele não dá match Perfeito Com o jogo Então Provavelmente Algumas vezes Eu vou apanhar Um pouquinho Do controle Então Eu vou ter que apelar Para o teclado Você também consegue Jogar no teclado E na verdade O teclado É bem É bem ok De se jogar Mas Eu Por enquanto Eu vou preferir Jogar no controle Se nós tivermos Problemas com isso Eu vou Sei lá Migrar para o teclado De vez Ou qualquer coisa do tipo Ok Tudo parece ok Enquanto Nós estivermos aqui Eu vou explicar O mini mapa O mini mapa Mostra A birds Um passarinho Alguma coisa assim Aí vi Um tarot cup Ok O Dot vermelho O ponto vermelho Representa A minha localização A disrupção Da vida E as condições Da terra Também é mostrada Pode parecer estranho Agora Mas Ok A direção Do negócio Vermelho Aponta O lugar Que eu estou Olhando Ok E agora Vamos mover O terreno Você provavelmente Está se perguntando Por que Mas isso é uma Parte chave De Da criação da vida Nesse mundo Ok Aperte o Right 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 Button E Essa área Vai Subir Ok Perfeito Quando você apertar O Right Right Whatever A área selecionada Vai abaixar Ok Perfeito Ele está fazendo Esse automático A galera Por enquanto Eu não estou Fazendo Você pode Tentar Algo Desse Tipo Ou Isso Não sei se vocês repararam Mas é um Menos 8 Ali Daqui a pouco Eu explico Aumentando Ou diminuindo O terreno Você pode Influenciar O ambiente Nesse mundo Basicamente Aumentar O terreno Vai Diminuir A temperatura E Diminuir O terreno Vai Aumentá-la Isso é importante Galera Isso mostra As mudanças Na temperatura Vão ser mostradas No minimapa Contudo As As flutuações De temperaturas São afetadas Por outras variáveis Além Da elevação Do terreno Aumentando Ou diminuindo O terreno Você Meio que Molda O ambiente E fazendo Isso Novas vidas Vão nascer As novas vidas Vão nascer São Sei lá Propensas Para vários Ambientes Que caibam Nos vários Ambientes Ok Whatever Quando um tipo De vida Triunfar E a sua População Aumentar Você pode Criar Novos tipos De vida Repetindo Esse ciclo Vai permitir Você A Criar Várias Formas De vida Agora Vamos tentar Aumentar E diminuir O terreno Aperte O Right Button Para aumentar E o RT Para diminuir Segure Para baixo Os Botões Rise Lower Whatever Você também Pode apertar O Left Stick Para mover Enquanto você Está aumentando Diminuindo O terreno Ok Então galera Deixa eu dar uma olhada Aqui Eu acho que aqui Eu vou fazer Meu oceano Nesse lado aqui E aqui eu vou fazer Alguma divisão Vou fazer uma divisão Um pouco mais para baixo Aqui Que eu vou aumentar Um pouco Desci um pouquinho Vou fazer uma coisa Bacana aqui Uma coisa assim Ops Não era bem aquilo Depois eu vou moldar Eu vou tentar Galera Não utilizar Coisas Coisas Sei lá Vou tentar Fazer o Máximo Possível Aqui Para não parecer Que simplesmente Foi uma pessoa Que veio aqui E Aumentou Diminuiu O terreno E Derizido Sabe Sei lá Não sei Eu gosto muito Da ideia Desse jogo Mas eu quero Tentar fazer Uma coisa Menos orgânica Possível Aqui Inclusive Aqui Eu vou aumentar Um pouco Talvez aqui Perfeito Se não me engano Eu tenho que gastar Toda minha pontuação Então vamos fazer isso Também um pouquinho Também E pronto Perfeito Deixa eu ver aqui Do outro lado Vem cá Aqui também Ainda falta Quatro pontos Perfeito Ok Aceitou Do meu HP Parece que você Ficou sem HP Quando você Você pode curar O seu HP perdido No modo macro Mas eu vou Curar O seu HP Por enquanto Existe Existem outros Outros caminhos Para controlar A terra Um caminho Usando o item Você vê Esse ponto Amarelo No mapa Isso representa Um item Vá até ele E você vai obter O Valley Source Você simplesmente Precisa ir perto dele E eu vou Eu vou te mostrar Como que você Pode utilizá-lo Ok Vou pegar Peguei Perfeito Bom trabalho Esse item Vai furar Um grande buraco No chão Pressione A Para abrir o menu E X Para utilizá-lo Use Esse O Valley Source E mova O terreno Ok Pode ser Entediante Mas eu gostaria Que você Colocasse Dois Dos seus Três Numa área Específica As localizações Estão marcadas Em vermelho No minimapa Você pode Colocar o terceiro Onde você quiser Na verdade Ele não fala Terceiro Ele fala O último Galera Como eu disse O controle Não está Com encaixe Extremamente Não está Com encaixe Da forma Que eu gostaria Então por isso Que as vezes Eu vou Sei lá Apanhar aqui um pouco E o outro Aqui E o meu Terceiro Valley Eu vou utilizar Mais ou menos Aqui Iriz Vara Iriz Quero fazer Um oceano Aqui mesmo Perfeito Apendal Apendal Conquista Alcançada Espero que tenha Mostrado isso Para vocês O que você Acha Criativo É Útil Não Existem um monte De itens Úteis Mas Por enquanto Eu tenho Uma coisa Mais importante Para te dizer Então eu Te contei Sobre Eu Eu tenho Que te contar Sobre o oceano É o lugar Do Nascimento Da vida É o lugar The birthplace É o lugar Do nascimento Para toda a vida É isso que ele Quer dizer Você pode criar Água Usando The primordial Drop Isso é Como tudo Começa Tente usar O primordial Drop No buraco Que você Fez Com o Valley Source Ok Então é mais um item Que é esse primordial Drop Quando eu faço Quando eu uso Esse item Galera Simplesmente Vai surgir O oceano Para mim Um item Misterioso Que quando você Usa Cria um monte De água Ele É o lugar Do nascimento Do oceano Enfim É isso aí Então quando eu uso Isso Eu crio o oceano Eu não sei se vocês veem Mas aqui no canto direito Deixa eu passar o mouse Para vocês verem Aqui ó Nesse lugar Aqui está mostrando Oceano E menos 5T Esse T É como se fosse Os níveis As camadas Que você tem Dentro do cubo E toda coisa Que fica negativa Zero É tranquilo Mas ficou negativo Negativo Quer dizer que é o oceano Não é exatamente o oceano Mas quer dizer Que vai começar a água E essa água Pertence ao oceano Além dos oceanos Você pode criar rios Mais pra frente Mas eu vou mostrar isso Depois pra vocês Daqui a pouco a gente chega lá É água Parabéns Esse é o primeiro The first of what I hope É a primeira coisa Que eu espero Que What? This is the first Of what I hope You'll be Many birthdays Sei lá É o primeiro lugar Onde eu espero Que tenha muitas Muitos Muitos nascimentos Alguma coisa assim Nesse mundo Essa Grande piscina De água Que você criou É chamada oceano No status do cursor Na direita Você pode ver Que A altura Está negativa Que eu acabei de contar Pra vocês Que coisa Tudo que é negativo É o oceano Essa É a regra Desse mundo É quase Hora Pra vida Ser criada Ha A única coisa Que Se as coisas Fossem assim Tão simples Mas esperando Ao redor De Boring Spring Boring Mas Esperar Aqui É Muito Entediante Então Vamos usar um item Para fazer Para aumentar A velocidade Isso Tadá The Brought of Life Ok Eu ganhei mais um item Esse item maravilhoso Cria organismos Sem falhas Mas você tem que usá-lo No oceano Depois De tudo Esse é o lugar Apesar de tudo Afinal de contas Alguma coisa desse tipo Esse é o lugar Da criação De toda a vida Perfeito Vamos utilizar o Brought of Life Aqui no oceano Perfeito Muito bom Muito bom Agora que todo Agora tudo que nós temos que fazer É esperar Para que a vida Seja criada Mas exatamente Agora O tempo está parado Está congelado O tempo flui Normalmente Enquanto você Tentar Trabalhar O tempo flui Normalmente Enquanto você Tentar Trabalhar Então Se o tempo Ah tá Se o tempo flui Normalmente Enquanto você Tenta trabalhar Coisas ruins Poderiam Realmente Acontecer Realmente rápido Então Aqui está Outra Importante regra O tempo Só passa Quando você Está assistindo O mundo A distância Alguma coisa assim Então Vamos tentar Pressionar Y Se não me engano Y é Isso aqui Esse botão O Y Você vem Para esse lado Tá Agora você pode Assistir o seu mundo A distância Você simplesmente Tem que ajustar A distância With the right stick Ok Com isso aqui Com isso aqui Isso é chamado Macromode E é muito importante É como você Despause o tempo Quanto tempo Passa O cubo O ambiente do cubo Vai mudar Com cada Momento Que passou E quando O ambiente do cubo For preencher Determinadas condições A vida Vai nascer Para esse mundo Então Vamos fazer O tempo passar E assistir O que acontece Sonho Left button Sei lá Não sei Eu simplesmente Estou colocando Nomes Nas letras Que ele me dá Para Despausar O tempo Vá Em frente Tente Ok Despauser o tempo E Hello There Phyton Plankton Outro Nascimento Feliz Parabéns É o Phyton Eu não vou falar Nascimento Feliz Ou coisa Dessa Porque Sei lá Soou muito Estranho Eu vou falar Happy birthday Mesmo É o Phyton Plankton Isso Isso É dito Como A Forma De Vida Original Isso É dito Ser A Forma De Vida Original As Novidades Da Vida É Mostrada Na Direita Você Pode Ver O Neil Sendo Mostrado Perto Do Phyton Plankton Ele De fato Mostrou É que Eu Enrolei Um Pouquinho Não Apareceu Agora Isso É como Você Vai Encontrar As Novas Formas De Vidas Que Nasceram Faça É Garanta Que Você Garanta Não Perder Nenhuma Nenhuma Única Nenhum Único Nascimento O Cube O Status Do Cubo Abaixo Vai Mostrar Informações Sobre Como Está O Mundo Ok Que É Isso Aqui Cube Status Temperatura As Flora E Fauna O Status Da Flora E Fauna A Proposição De Terreno Coisas Desse Tipo Ok Ah Eu Preciso Te Mostrar Com Eu Preciso Mostrar Para Você As Mecânicas De Criar Vida Posso Te chamar De Criar Também Maybe Temperatura É O Fator Mais Importante Para Que A Vida Seja Criada Seja Gerada Seja Nascida Alguma coisa Assim Generational And Geographical Change Generational Eu não sei o que ele quis dizer com isso E mudanças geográficas importam também Generational É como se fosse Generação Sei lá I don't know Não sei a tradução literal dessa palavra Também importam Mas A Mais importante De longe É a temperatura Agora A proporção de Oceano Para Terra Determina a temperatura Quanto mais terra você tem Menor é a temperatura Quanto mais oceano você tem Maior é a temperatura O que faz sentido Para a nossa terra Inclusive Elevação É também um fator Altas elevações Fazem diminuir a temperatura E vice-versa Se você lembrar disso Enquanto você Molda o terreno Vários tipos de vida Vão nascer Ok Eu não mencionei Ah não Eu mencionei antes Como você pode Fazer progresso no tempo Mas eu vou dizer uma coisa Um pouco mais útil Para você Na parte de baixo Da tela Você pode modificar A velocidade Em que o tempo Progride Left button Vai começar E parar O tempo E o left Whatever Vai Aumentar a velocidade E parar o tempo Ok Começar o tempo Iniciar o tempo Vai curar o seu HP Enquanto fast forward Vai consumir o HP Ok Agora vamos tentar Um fast forward Time Pressione o left button Ok Isso aqui Não É esse Ok Já foi Já fiz o fast forward Eu tenho que esperar Ok Zooplankton Uma nova espécie Nasceu Isso faz Três Birthdays Não Ou é Agora Espere Você Vê Que Espere Vê Um monte Um Ah Espere Vê Um monte Mais Nossa É estranho Isso Mais um monte É isso Espere Vê Mais um monte Como recompensa Eu vou curar O seu HP Muito obrigado Agora O que nasceu Foi um zooplankton O primeiro Organismo Multicelular Ele come Fitoplanktons Para sobreviver E Esse é o primeiro Link Da cadeia De comida Sim galera Existe a cadeia De comida Você não pode Criar um tipo De vida Se você não tem Alimento Para ela Por exemplo Deixa eu explicar Um pouco mais Sobre as formas De vida As vezes O ambiente Pode Não pode Suportar Certas espécies E eles vão Aumentar O tipo What? Can no longer Suportar Certas espécies Enquanto eles Começam a aumentar O número Então As vezes O ambiente Pode não Suportar Uma certa Espécie Quando eles Começam a tentar Aumentar O seu Número Quando isso Acontecer A espécie Vai adaptar Ao ambiente E através Da evolução Uma nova Espécie Vai nascer As vezes Uma espécie Vai aparecer Porque outra Foi extinta A life É misteriosa Não é? A life A vida É misteriosa Não é? Depois Da terceira Depois que a terceira Forma de vida Nasceu Você pode Continuar Você pode Fazer Um zoom E tentar Mudar O terreno E todos Esse tipo De coisas Então Vá Pro Macro Mode E Deixa o Time Whatever E Se você não tem certeza O que fazer Aperte o Write Whatever Para uma dica Use sempre Que Whatever Então Isso aqui Passa o zoom Multiplicar Para Crescer Para fazer Estromato Light Aparecer Então o Plankton Solta um monte De oxigênio Que o zoom Plankton Precisa Então Eu preciso De muito Mais Fit Plankton Para Aumentar O zoom Plankton Basicamente É isso Que ele Quer dizer Então Ok Vamos Lá Para Eu quero Moldar Isso aqui Um pouquinho I think Ou Eu vou Esperar Meu Brush Aumentar Um pouquinho Talvez O Brush Aumentar Um pouquinho Não Seja Não Seja Uma Ideia De contas O Brush Não Aumentou Nada Eu gostaria De Oh Crap Não 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 Voltar Para Lá Estou Testando Alguns Comandos Aqui Galera Para Tentar É I Don't Não Vai Funcionar Eu Quero Procurar Na Verdade Eu Quero Procurar Na Verdade Teoricamente Eu Deveria Só Fazer O Tempo Passar Mas Eu Estou Procurando Na Verdade Ah Eu Ainda Não Consigo Fazer Isso Ok Então Vamos Só Fazer O Tempo Passar Então Mostrar Uma Coisa Para Vocês Que Que Iria Surgir A Partir Do Zooplankton Uou Outra Espécie Nasceu Outro Aniversário Para Celebrar Posso Chamar De Aniversário Sei Lá Outro Birthday Essa Estelmatolite Um Tipo De Pedra Um Organismo Tipo Pedra Acho que Alguma coisa Assim Feito De Algai Eu Não Tenho A mínima Ideia Do Que Significa Algai Que Vive Em Altas Temperaturas Nas Superfícies Nas Nas Elas São Rasuras Tipo Isso Por que Estelmatolite Nasceu Você Pergunta Porque A Localização É Meio Que Fez Um Match Nas Condições Para Vida Portanto Ela Nasceu Isso Significa Que Você Pode Esperar Que Ela Triunfe Nessas Condições Também Os Fatores Da Localização Em Todos Os Tipos De Variáveis Locations Factors All Sort Of Variables Fatores Localização São Todos Tipos De Variáveis Como A Temperatura Altura Terreno E Muito Mais E Outras Coisas E More Você Pode Tentar Dar Um Zoom In E Procurar Por Dicas Sei Lá Agora Outra Agora Você Sabe Os Três Fatores Importantes Para Fazer Nascer Vida Temperatura Tipo De Vida Prosperidade Extinção E Localização Existem Três Fatores Que Tem Uma Conexão Profunda Com O Nascimento Nesse Mundo Quando A Vida Nasce Outros Tipos De Vida Também Podem Extintos Os Tipos De Vida Que Não Poder Que Não Poder Se Adaptar Vão Morrer Vidas Que Estão Em Perigo De Ir Extintas Vão Aparecer Como Um Ponto De Exclamação Na Life News Life News É isso Aqui Essa Explicação Está Ficando Grande Mas Por Favor Fique Junto De Mim Alguma Coisa Assim Aperte Y Para Entrar No Mundo E Ok Agora Sim Essa É a Tela Do Micro Mode Macro E Micro Parecem Similar Mas Eles Mas Não Misture As Coisas Não Misture Os Dois Agora Que Nós Falamos Sobre O Minimapa Agora What Minimapa Vai ser Mostrado As Posições De Todos Organismos Nesse Mundo Itens Que Aparecerem Como Amarelo Itens Vão Aparecer Como Amarelo Mas Animais E Plantas Vão Ser Mostrados Como Pontos Coloridos Tente Procurar Pelo Esquimato Light Que Acabou De Nascer Ela Vai Ser Mostrada Como Um Ponto Rosa Novas Formas De Vidas Vão Ser Gravadas Na Minha Libre E Esse Ato É Conhecido Como Captura Se Você Se Aproximar Do Organismo Enquanto Você Ainda Não Capturou Um Triângulo Rosa Vai Aparecer Clique E toque No Pad Button Pra Capturar A Forma De Vida E Adicionar Ela Na Minha Livraria Essa Informação Na Verdade É Biblioteca Tá Library Não É Livraria É Biblioteca Essa Informação Pode Ser Mostrada A Qualquer Momento A Informação Sobre Organismo Vai Ser Mostrada Em Uma Janela Agora Agora Tente Então Tá Aqui O que Nós Temos Que Pegar E No Meu Controle Eu Tenho Que Apertar Esse Botão Vou Fazer Isso Aqui E A Informação De Captura Stomato Light Raridade 1 Estrena Vitalidade D Evolução B Tropic Level B Retilidade SS Adaptação SS Size C População Agora Nesse Momento De 360 E A altura Que Ela Nasce São Nas Superfícies Não Nas Superfícies Nas Rasuras Vai Chalos Não É Superfície É Pode Ser Superfície Também Depende De Lugar Que Você Enfim Temperatura De Nascimento É 38 A 53 Graus E Temperatura De Adaptação É De Menos 2 A 68 Graus Perfeito E Nós Ganhamos Um Nível Ok Parabéns Em Fazer Level Up Tem um Outro Benefício De Capturar É Como Você Obtém Experiência Experiência É Usada Para Aumentar O Poder Do Seu Avatar Quanto Mais Você Captura Mais Experiência Você Ganha Para Aumentar O Nível Do Seu Avatar Você Ganha Mais HP Para Criar Terrenos E Você Pode Ajustar O Tamanho Do Cursor Também Use O Direcional Esquerdo Direito Os Botões Direcionais Esquerdo Direito Para Ajustar O Tamanho Do Cursor Quando A Vida Nasce Encontre Ela E Capture Esse Process É Muito Importante Ou Ok Tudo Certo Existe Um Modo De View Que É Diferente Do Ponto De Vista Do Micromonde É Muito Útil Para Ter Uma Visão Mais Ampla Do Que Estar Rudeando A Sua Área E Esse E Tem Outra Função Uma Outra Função Que É Muito Útil Também No Modo De Visualização O Minimapa Mostra Os Organismos Que Ainda Não Foram Capturados Você Vai Encontrar Você Vai Entender Por que Isso É Conveniente Em breve Os Controles Do View Mode São Simples Use O Left Seek Para Se Mover E Use O Right Seek Para Olhar Ao Redor Você Pode Também Usar Os Botões Direcionais Para Se Mover Os Movimentos Variam Entre O Botão Direito E Botão Direito Quer Botão Esquerdo E Os Botões Direcional Left Na Verdade O Left Stick E Os Botões Direcional Então Use O Que Você Achar Melhor No View Mode Você Pode Aumentar E Diminuir O Terreno Contudo Você Whatever Então Agora Eu tenho Que Entrar No View Mode Eu Não Tenho A Minima Idéia Como Você Entra No View Mode Deixa Eu Ver Uma Coisa Aqui Se Eu Desativar Isso Aqui Se Eu Desativar Isso Aqui Consigo Mover Ah Consigo Mover Por Aqui Não Consigo Mover A Câmera Consigo Mover A Câmera Por Aqui Então Aqui Pra Aumentar O Diminuir Talvez Aqui Então Aqui Então No Então Vou Aumentar Aqui E Esse É O View Mode Que Ele Estava Falando Aqui Eu Consigo Mover O Meu Cursor That's Ok Eu Tinha Que Fazer Mesmo Perfeito Era Só Entrar E Sair Do View Mode Perfeito O Que Te Pareceu Você Está Triste Porque Não Havia Nada Lá Como Eu Sei Esse Mundo Está Muito Em Suas Mãos Agora Retorne Ao Macro Mode Vamos Retornar Ao Macro Mode Perfeito Você Entende Como Esse Mundo Funciona Antes De Você Seguir Existe Uma Outra Coisa Que Eu Gostaria De Te Ensinar Se Você Apertar Start Você Pode Mudar As Configurações De Controle Ajustar O Volume E Fazer O Save Do Seu Arquivo As Extinções São Usualmente Uma Parte Natural Da Vida Mas Você Pode Salvar O Seu Mas Você Pode Salvar Você Pode Salvar O Seu Safe Vai O Que Estou Falando Bom Esquece Vamos Simplesmente Mover Adiante Para Crescer Uma nova espécie Você Precisa De Mais Estromatolites Se O Plantus Está Presente Isso Significa Que Existem Superfícies De Menos Um A Menos Três Ok Você Pode Centralizar Um Terreno Plano Para Estromatolites Em cima Estromatolites Isso Vai Facilitar Para Que Elas Flores Basicamente O que Ele Está Falando É Se Estromatolites Elas Elas Gostam De Terrenos Menos Um Menos Três Quanto Mais Você Setar Um Terreno Plano Entre Menos Menos Tres Para Elas Onde Elas Já Existem Vai Facilitar Com Que Elas Nas Ação Tá Bom Existe Um Whatever Isso é Verdade Para Todos Organismos Mas Garanta Que Você Se Lembre Disso Agora Tente Aumentar Os Shallows Subjetivo É Mil Mil O que Mil Estromatolites Eu Acho Que É Isso Ok Deixa Eu Fazer Um Pequeno Corte Aqui Galera E Já Volto Ok Voltei Galera Eu Estava Dando Olhado Numas Coisas Aqui E A Primeira Coisa Que Eu Quero Fazer É Sei Lá Quero Vamos Crescer Nosso Oceano Aqui Um Pouquinho Quero Uma Coisa Extremamente Não Orgânica Eu Quero Planícies Também Eu Quero Shallows Vou Precisar De Shallows Que Vai Vai Crescer Enfim Eu Preciso Delas Vou Gastar Um Pouco Do HP Aqui Que Depois Eu Vou Tentar Melhorar Isso Aqui Um Pouquinho Pra Ficar O Menos Orgânico Possível Quer Dizer Ficar O Mais Orgânico Possível Eu Não Quero Eu Não Quero Que Isso Aqui Fique Parecendo Sei Lá Uma Coisa Não Criada Por Mim Uma Coisa Criada Por Mim Na Verdade Inclusive Eu Vou Precisar De Algumas Oh Crap Passivar Meu HP A De Desesperar Passar O Tempo Aqui Ok Vamos Lá Com Um Pouco Mais De Terra Formação Eu Gostaria Inclusive Eu Quero Criar Alguns Na Verdade Não Pra Cá Você Também Aqui Perfeito Que Seria Uma Espécie De Ilha Então Subir Nessas Coisas Aqui Perfeito Bem Perfeito Oh Crap Errou Botão Ok Mais Um Pouquinho De Shape Aqui Meu Deus Eu Sou Péssimo Nisso Mas Ah I Like A Type Pro Sei Disso Foi Sem Querer Mas Eu Gostei Eu Quero Uma Coisa Que Tal Aqui Também Aqui Nós Podemos Descer Um Pouquinho Um Pouco Sobe 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 Aqui Desce Aqui Também A gente Posso Subir Simplesmente Subo Ok Aqui Desce Mais Um Pouco E Aqui Talvez Aqui Não Gostei Aqui Subir Assim Um Pouco Mais Perfeito Aqui Descer That's Ok Perfeito Dá Pra Mexer Muito Nesse Oceano Ainda Provavelmente Vou Fazer Isso Em Cortes Tá Entre Não Entre Um Episódio E Outro Mas Sei Lá Em Algum Corte Que Eu Fizer Aqui Dentro Do Vídeo Vou Brincar De Terra Formação Aqui Porque Senão Isso Aqui Vai Ocupar Muito Espaço Do Tempo Imagino Eu Que Não É O Que Vocês Querem Ver Do Jogo Certo Vocês Querem Ver A Vida Na Sena Perfeito I Think So Ok Vamos Lá Pro Macro Modo Acho Nós Temos Estamos Quase Com Mil Estromato Light Que Nós Precisamos Deixa Eu Dar Um Fast Fort Ok Mr. Motolite Parabéns Pelo Bom Trabalho Agora Um Pequeno Presente Que É Chamado Seed Of Life Ok Obrigado Pela Seed Of Life O Próximo Passo Para Criar Um Novo Organismo Se Você Utilizar Seed Of Life Um Tipo De Organismo Que Se Encaixar Aquela Localização Vai Nascer Use Esse Item Para Criar Medusa Criar Medusa É Basicamente Um Ancestral Da Água Viva Meu Deus Eu Lembrei Do Lama Água Viva Ela Vive Em Altas Temperaturas Em Mares De Altas Temperaturas E Flutua Ao Longo Dos Das Superfícies De Água Comendo Planktons Aproxima Estromatolites E Use Uma Semente Da Vida Então Tenho Que Me Aproximar De Um Estromatolite De O Lugar Onde Elas Moram Aqui Eu Tenho Estromatolite Por Exemplo E Aparentemente Toda Estromatolite Tá Aqui E Aqui Eu Vou Utilizar Esse Item Agora Volte Para O Macro Mode E Vamos Passar O Tempo Ok Um Monte Estromatolite Tá Nas Cenas O Plankton Começou A Diminuir Holy Crap Tô Tendo Oh Hello There Cyclomedusa Tudo Está Indo Smoothly Aqui A Semente Da Evolução Esse Item Induz A Evolução De Um Organismo Usando Esse Usando Em Uma Forma De Vida Você Pode Transformar Aquela Forma Em Uma Forma Evoluída Perfeito Os Sementes Da Evolução Para Manter A Calúnia A Partida Das Estromatolite Então Tenho Que Lá Nesse Estromatolite De novo E Utilizar Calúnia Calúnia É Um Seawith Seawith Eu Não Seawith O que Significa Sei lá É Um Seawith Sei lá É Uma Erva De Oceano Não É Erva De Oceano Alguma Coisa Seawith Alga Talvez Seawith Seawith Seria Alga Talvez Talvez Seja Alga Da Era Proterozoica Ok Primeiro Entre no Micromold E Encontre Uma Estromatolite Ok Uma vez Que você Encontre Uma Estromatolite Coloque O Cursor Sobre Ela E Use A Semente Da Evolução Na Verdade Sempre Que Você Se Você Não Usar A Semente A Calúnia Vai Aparecer Sobre As Condições Corretas Você Pode Fazer Nascer Um Organismo Sem Utilizar O Item Algumas Vezes Coisas Boas Podem Acontecer Depois De Qualquer Forma Uma Vez Que você Crescer A Calúnia Você Fazer Nascer A Calúnia Você Pode Seguir Adiante E Galera Eu Acho Que Esse É Um Bom Ponto Para Fazer Uma Pausa Aqui Talvez Eu Vou Fazer Um Pouco Mais De Shape Nesse Oceano Tem Sei Lá Oceano Tá Bacana Mas Eu Ainda Não Estou Completamente Convencido Dele Eu Preciso Sei Lá Brincar Um Pouco Muito Mais Aqui Por Enquanto Porque Eu Não Estou Completamente Convencido Essas Coisas Aqui Eu Não Não E Você Também Para Lá É Isso Enfim Galera Eu Vou Encerrar Esse Episódio Por Aqui Espero Que Vocês Tenham Curtido Não Se Esqueça De Deixar Seu Like Compartilhar Os Vídeos Nas Redes Sociais Deixar Seu Comentário Dizendo O que Você Quer Ver O que Você Achou Desse Episódio Se Você Quer Ver Mais Cortes Se Você Não Se Ah Uma Coisa Importante Você Quer Ver Eu Fazendo O Shape Do Terreno Se Fast Forward Passando A Coisa Rapidinho Sabe Sei Lá Um Time Lapse Um Time Lapse Você Quer ver Um Time Lapse Deu Fazendo Isso Talvez Você Queira Ver Isso Tudo Bem Então Deixe Um Comentário Como Sempre Foi Um Prazer Ter Vocês Aqui Comigo Meu Nome É Waka Espero Que Vocês Tenham Curtido Esse Episódio E Principalmente Espero Vê-los No Próximo Episódio De Birthdays Muito Obrigado Por Me Assistido E Até Breve Galera Tchau Tchau